E toda vez que eu sinto o seu medo Se vou me importar, nem me fazer amor E quando eu te beijo, eu me sinto nas ruas E tu és um arte que Deus desenhou Minha bênção até desarrumada é perfeita Eu nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho